E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Todos nós, guardas municipais, servidores públicos em geral, nós estamos passando por um momento de reinventar-se. É necessário criatividade, manter o bom trabalho feito, pois não adianta nada nós reclamarmos, de repente, das condições, nós reclamarmos do que nós não temos de respaldo jurídico, de equipamento, nós precisamos da criatividade. A vida não é feita para aqueles que reclamam, não há nenhum louvor, não há nenhuma estátua, um busto para aqueles que são pessimistas e reclamam de tudo e de todos. É preciso manter isso sempre em mente. É claro, nós vamos querer sempre melhores condições. Isso é o trabalhador, em qualquer empresa e no serviço público, a mesma situação. Mas é preciso continuar, fazendo o bom trabalho, para que dia após dia, o nosso reconhecimento, ele seja feito primeiro por nós mesmos. E todos nós temos um termômetro sobre isso. Se você analisar o teu dia, você sabe o quanto produziu, as pessoas que você ajudou, a diferença que você fez. E isso sim é muito importante, porque quando a gente se reconhece no esforço que nós estamos fazendo, nós temos a recompensa imediata pelo trabalho realizado. E claro, ao longo do tempo, nós vamos cada vez mais nos capacitando para que a gente consiga esse reconhecimento do poder público e da sociedade. Mas é necessário manter o otimismo. O otimismo não é ter a cabeça nas nuvens, não enxergar a realidade. É apesar da realidade, nós entendermos que nós somos as ferramentas transformadoras das próprias realidades que nós temos. Não importa a cidade que você está, o orçamento, a situação que você se encontra. O importante é manter a motivação para que nós possamos fazer mais e melhor. E dessa forma, neste caminho, nós vamos conseguir. Alguns podem dizer, Eliel, mas já faz 30 anos que eu faço isso, mas de repente já faz 20. Não importa o quanto tempo você faça, às vezes você vai passar uma vida toda plantando para que outros possam colher. Mas com certeza, se você não tivesse feito, se você tivesse parado, as coisas não estariam como estão hoje. Que apesar de não estar da maneira que você merece, com certeza vai estar muito melhor do que se você não tivesse feito nada, se não tivesse plantado. Não queira, de repente, entender o hoje a partir de um ontem, mas sim na esperança de um amanhã melhor. É dessa maneira que nós vamos evoluir. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.